Agora a gente vai mudar de assunto, vamos falar do técnico português Jesualdo que já chegou no Brasil e conheceu a Vila Belmiro. Vamos conferir. O técnico Jesualdo chegou em solo brasileiro. No aeroporto, o português comentou o sucesso do amigo Jorge Jesus no comando do Flamengo e deixou claro que são trabalhos distintos. É uma história diferente, eu creio. Estou aqui porque fui convidado e tenho muito orgulho nisso e muito prazer. E vou fazer pelo meu trabalho, o nosso trabalho aliás, com a equipa técnica toda na tentativa de conseguir que o Santos seja ainda melhor do que foi na época passada. Jesualdo fez sua primeira visita à Vila Belmiro. Em relação a novas contratações, o treinador disse que ainda vai conversar com a diretoria. O primeiro desafio será o paulista no dia 23 contra o Bragantino. Com 73 anos de idade e bem-humorado, o treinador comentou sobre o almoço que teve com Jorge Jesus antes de desembarcar no Brasil. O encontro com o Jesus foi um encontro de amigos. Foi um recordado de algumas passagens que tivemos juntos no futebol português. Foi uma declaração de paixão para o futebol brasileiro que o Jorge Jesus fez. uma forma de ver o jogo que ele tinha e que tem e que acho que foi importante para a melhoria que o Flamengo teve. Mas foi, acima de tudo, uma troca de impressões. Não me falou do Santos. Nem estava sequer em cima da mesa a falar sobre isso. Falou sobre o Gustavo, que vai embora, não é? É isso, não é? E eu disse, pô, eu acabei de chegar e vocês já me tiram o jogador? Já pegou mesmo, viu? O zagueiro já está no Flamengo. Já foi oficializado o Gustavo Henrique. Agora, André, eu quero saber o seguinte. Em relação a essas comparações, né? Porque provavelmente vai ser comparado, né? O futebol do Jesualdo no Santos e do Jorge Jesus no Flamengo, até pelo estilo português. E ele também tem amizades. Praticamente, o Jesualdo foi uma inspiração também para o Jorge Jesus, né? É, o Jesus, ele se inspirou no trabalho do Jesualdo. Jesualdo é um treinador, que é mais ou menos um Tele Santana lá. Ele é uma referência. Mas tem um outro lado também. Cada treinador tem uma característica diferente. Cada treinador tem um jeito de trabalhar. O futebol brasileiro está nessa linha, seguindo agora essa linha dos treinadores portugueses, é muito pelo que o Jorge Jesus fez. E, por outro lado também, os treinadores em Portugal, eles são melhores preparados que os treinadores brasileiros. Lá existe uma escola de técnicos de futebol há 30 anos. Por exemplo, no futebol português tem apenas um treinador brasileiro trabalhando na terceira divisão. E ele não trabalha na segunda e nem na primeira porque ele não tem qualificação. Ele está estudando para trabalhar na segunda e para trabalhar na primeira divisão. E isso vai demorar no mínimo dois anos. Cada qualificação demora um ano. Os treinadores trabalham a parte tática, trabalham a parte de gestão, trabalham a parte psicológica. Os treinadores são muito bem preparados em Portugal. Tanto é que tem treinador português trabalhando na Premier League. Na Liga dos Campeões, na face de grupos, tinha cinco treinadores de Portugal. Então, o futebol brasileiro está no caminho certo ao fazer esse investimento nos treinadores portugueses. Isso vai ser bom também para os nossos aprenderem coisas novas.